É forte, é forte. Eu queria falar uma coisa pra você. Você nunca sabe quando será o último café da manhã. Você nunca sabe quando será o último abraço. Você nunca sabe quando será o último beijo. Você nunca sabe quando será o último toque. E por que você não faz agora? Não espere dizer que ama depois que partir. Não espere dizer que deveria ter abraçado mais. Não espere dizer que deveria ter beijado um pouco mais. Não espere dizer que deveria ter corrido um pouco menos. Eu deveria ter perdoado mais. Eu deveria ter compreendido um pouco mais. Eu deveria ter estendido a mão. Eu deveria ter ajudado mais. Porque depois que for, já era. Eu não sabia que o último café que eu tive com meu pai era o último. Eu não sabia do último café que eu tive com a minha avó que era o último. E talvez você está brigando por coisas tão pequenas. Você não fala com seu pai há tanto tempo. Não fala com sua mãe há tanto tempo. Não fala com seu marido ou com sua esposa há tanto tempo. Não fala com seu filho há tanto tempo. E às vezes foi uma coisa pequena. O que é tudo isso comparado à pessoa que seu filho, essa pessoa que você está com raiva é. E quem não erra? Você já está errando em não falar com ele. Ele errou com você. E você está errando também. Um erro não justifica o outro. E vocês estão perdendo. Tempo. Não volta. Ei. Um ano tem 52 semanas. Dez anos tem 520 semanas. Dez anos tem 8.760 horas. Multiplicar isso por 7. E é o tempo determinado biblicamente que você tem para viver. É por isso que o salmista diz. Eu quero ver o fim. Porque todo bom projeto tem tempo para começar. Mas tem tempo para terminar. E você é o melhor projeto que Deus tem. É tanto que o seu tempo final já está estabelecido. Alguns. E se eu morrer antes? O projeto foi abortado. Mas 70 a 80. Alguns vão passar um pouquinho. Mas eu quero saber o que você está fazendo no seu tempo. Você vai chegar e falar. Eu queria ter mais uma semana. Você teve. Na Netflix. Eu queria ter. Você teve. Fazendo besteira. Você teve esse tempo. Você só não aproveitou ele. E você que fala que não tem tempo. Você acha que tem tempo é o que? Vagabundo? Não. Você tem. O que você não tem é prioridade. O que você não tem é propósito.